O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade de um servidor da Receita Federal investigado em um desdobramento da operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público, o analista da Receita teria recebido vantagem indevida de 50 mil euros para evitar a lavratura de autos de infração contra um colaborador investigado na operação Rizoma que apurou crimes contra fundos de pensão. Os valores teriam sido depositados pelo servidor em uma conta em Portugal. Ele foi denunciado então por crime contra a ordem tributária, inserção de dados falsos em sistemas de informações e também organização criminosa. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que dois correus em situação semelhante tiveram o pedido de liberdade aceito pelo próprio STJ. Foi sustentado ainda que a prisão foi baseada em justificativas abstratas. Ao negar o pedido, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que não foram demonstradas ilegalidades e que no caso dos demais correus, já houve decisão de mérito pelo tribunal de segunda instância, diferente do pedido de habeas corpus do servidor da Receita, que só foi analisado em caráter liminar pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Legenda Adriana Zanotto